O mais escutado da moçada, DJ Alberto. O mais escutado da moçada, DJ Alberto. A gente contou, é lenha, para o remo eu vou torcer. Seja noite ou seja dia, e se for alemão, então é friar. O bonde é chapa quente, é o maior tormento. 100% remoçada, sou mais clube do remo. É a remoçada, tem que respeitar. Bahia não é nossa casa, nós somos uma nação. É, nós somos uma nação. O remo é gigante e de muita tradição. E é por isso, quero te ver vencendo. Vai pra cima meu remo. É, vai pra cima meu remo. Bota raça, dei sangue, joguem sempre com amor. É, quando o leão joga, a casa é cheia. A remoçada incendeia. É o clube do rei, matropelando mais um. Atropela, atropela. O mais escutado da moçada. DJ Alberto. Bahia não é nossa casa, nós somos uma nação. É, nós somos uma nação. O remo é gigante e de muita tradição. E é por isso, quero te ver vencendo. Vai pra cima meu remo. É, vai pra cima meu remo. Bota raça, dei sangue, joguem sempre com amor. É. É, quando o leão joga, a casa é cheia. A remoçada incendeia. É o clube do rei, matropelando mais um. Atropela, atropela. Quando o leão joga, é casa cheia. A remoçada incendeia. É o clube do rei, matropelando mais um. Atropela, atropela. E aí moçada, são 33 anos, dominando o norte do país. É o trem, porra. Desde 89, que não tem pra ninguém. Eu sou da remoçada, a que manda em Belém. Se brota na Mercedes, vai ficar no chão. Que o bloco tá na pista pra pegar os alemão. Lá no baenão, ou no mangueirão. Poliça e do chão, a torcida do leão. Tá ligado? Tá ligado? A remoçada, a mais temida do Pará. É o trem. Desde 89, que não tem pra ninguém. Eu sou da remoçada, a que manda em Belém. Se brota na Mercedes, vai ficar no chão. Que o bloco tá na pista pra pegar os alemão. Lá no baenão, ou no mangueirão. Poliça e do chão, a torcida do leão. Tá ligado? Oba, oba, tem que respeitar que eu sou da remoçada, a mais temida do Pará. Oba, oba, tem que respeitar que eu sou da remoçada, a mais temida do Pará. Oba, oba, tem que respeitar que eu sou da remoçada, a mais temida do Pará. Oba, oba, tem que respeitar Que eu sou da remoçada mais temida do Pará Aí eu roguei, bota a cara! DJ Alberto Só não vale correr, não adianta correr Que eu vou ficar lá da sede observando você Só não vale correr, não adianta correr Ô roguei safado, bota a cara pra morrer Na travessa das Mercedes fica a concentração Dos comandos da remoçada, torcida de tradição Com a grande estrutura, isso você pode crer O encontro da moçada, 100% lazer Já tentaram invadir, mas só que se deram mal Pois como sempre a remoçada é quem bota moral Só tem moleque perverso e com disposição Fortemente preparados fazendo a proteção Só não vale correr, não adianta correr Que eu vou ficar lá da sede observando você Só não vale correr, não adianta correr Ô roguei safado, bota a cara pra morrer Agora eu vou citar os comandos que arrebentam Conversam com o Maguari, que tá de ponto 40 Marituba de Puzinho, você dentro de G3 Sideral e Pema, solta de M16 A pratinha e o centro, não deixo pra depois E trocamento em Jadelândia, bem de 762 Parque Arena e o marco de AK-47 Gastão alto puro e mosteiro de Entratec Só não vale correr, não adianta correr Que eu vou ficar lá da sede observando você Só não vale correr, não adianta correr Ô roguei safado, bota a cara pra morrer Ô roguei safado, bota a cara pra morrer Pra cima! Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria, você pode acreditar A remoçada é a sensação É a galera que domina o mangueirão Pode vir, a força gay e a horror Vou fazer o funeral da torcida me colou Então, vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém 31 de março, que tudo aconteceu Uma estrela brilhou, a remoçada apareceu O céu se aviu, uma voz então soube A remoçada é a torcida mais vibrante do Brasil Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria, você pode acreditar A remoçada é a sensação É a galera que domina, que domina o mangueirão Pode vir, a força gay e a horror Vou fazer o funeral da torcida me colou Então, vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém 31 de março, que tudo aconteceu Uma estrela brilhou, a remoçada apareceu O céu se aviu, uma voz então soube A remoçada é a torcida mais vibrante do Brasil Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Dizem por aí que a remoçada é um galerão Quando chegar no estádio deixa os pilantra no chão A azul marinho é a sua cor Ela chega arregaçando quando vê os gay color Arerê, eu sou da remoçada até morrer Arerê, eu sou da remoçada até morrer Dizem por aí que a remoçada é um galerão Quando chegar no estádio deixa os pilantra no chão A azul marinho é a sua cor Ela chega arregaçando quando vê os gay color Arerê, eu sou da remoçada até morrer Arerê, eu sou da remoçada até morrer Esta é mais uma produção DJ Alberto, se liga Hoje eu vi pra te apoiar Clug do Rambo, meu amor Ao teu lado eu vou estar te incentivando aonde for Ó leão mais querido, no Pará, em todo o norte Estarei sempre contigo, do teu lado até a morte Com toda dificuldade, ao teu lado a gente lutou E o mundo inteiro ouviu que tua torcida te levantou Vivo! Oh oh oh! Oh oh oh! Vivo! Oh oh oh! Oh oh oh! O mais escutado da moçada É acima! É acima! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Remo! Oh oh oh! Oh oh oh! Hoje eu vim pra te apoiar, clube do Remo, meu amor Ao teu lado eu vou estar te incentivando aonde for Ó leão mais querido, no Pará, em todo o norte Estarei sempre contigo, do teu lado até a morte Com toda dificuldade, ao teu lado a gente lutou E o mundo inteiro ouviu que tua torcida te levantou De bom! De bom! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! De bom! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! 12 anos, tem que respeitar Tá na história do Estado do Pará Chegando em Belém, conheci a remoçada A maior do mangueirão e a mais considerada Dentro do baienão ela não para de agitar Torcida azulina mais querida do Pará Lembrando suas bandeiras com orgulho e vibração Eu sou clube do remo, reboçada do leão Sai do chão, sai do chão, a confida do leão Sai do chão, sai do chão, a confida do leão Sai do chão, sai do chão, a confida do leão Sai do chão, sai do chão, a confida do leão Sai do chão, sai do chão, a confida do leão Pra cima Alberto bota pressão Pra cima! O mais escutado da moçada A torcida azulina que não para de zoar Sou reboçada, ah, ah, ah Eu sou leão azul e ninguém vai me segurar Sou reboçada, ah, ah, ah Tá de novo pro papão, mas os gays são que chorar Sou reboçada, ah, 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 ah Eu sou leão azul, se liga sangue bom Pra ser do nosso bonde, tu tem que ter disposição Pois seja dia, seja noite Para o reino, eu vou torcer, seja em qualquer lugar Sempre vou fortalecer, pode ser no baenão Mangueirão ou chiqueirão, motivo de amor ao reino é defender nosso leão A torcida azulina que não para de zoar Sou reboçada, ah, 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 ah Eu sou leão azul e ninguém vai me segurar Sou reboçada, ah, 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 ah Nós que é o trem para mesmo, tá ligado? Nós que é o controle Moçada, desde oitenta e nove que nós manda em Belém Augusto Montenegro, não tem pra ninguém A gueizada sumiu e a facuzão também De leste a oeste, de norte a sul Teu bicho é filho da Vai tomar Tá ligado? Moçada Desde 89 que nós manda em Belém Da Augusto Montenegro Não tem pra ninguém A queisada sumiu E a facuzão também De Leite a Oeste De Norte a Sul Teu bicho é filho da Vai tomar Tá ligado? Moçada Desde 89 que nós manda em Belém Da Augusto Montenegro Não tem pra ninguém A queisada sumiu E a facuzão também De Leite a Oeste De Norte a Sul Teu bicho é filho da Vai tomar Tá ligado? Moçada Desde 89 que nós manda em Belém Da Augusto Montenegro Não tem pra ninguém A queisada sumiu E a facuzão também De Leite a Oeste De Norte a Sul Teu bicho é filho da Vai tomar Tá ligado? Moçada Desde 89 que nós manda em Belém Da Augusto Montenegro Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém A queisada sumiu E a facuzão também De Leite a Oeste De Norte a Sul Teu bicho é filho da Vai tomar Tá ligado? Salve os irmãos da Mara do Norte Salve toda a remoçada Todos os irmãos unidos Tamo junto Tô remoçada Não tô mole Eu sou leão azul E comigo ninguém pode DJ Alberto Tô remoçada Não tô mole Eu sou leão azul E comigo ninguém pode Tic-tic Tic-tic E ouça quem manda É o leão A remoçada Embocada É a moral do mangueirão É a moral do mangueirão Alemão seu arrombado Escute o que eu te falo Reboçada não é brincadeira Chegou no chiqueirão Fazendo arrastão De rojão e de bomba caseira Poeira 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 A remoçada levantou Poeira Mais uma vez pra confirmar Poeira 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 A remoçada levantou Poeira Mais uma vez pra confirmar Alemão seu arrombado Escute o que eu te falo Reboçada não é brincadeira Chegou no chiqueirão Fazendo arrastão De rojão e de bomba caseira De rojão e de bomba caseira Poeira 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 A remoçada levantou Poeira Mais uma vez pra confirmar Poeira 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 A remoçada levantou Poeira 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 A remoçada é muita gente De bater De bater De bater De bater De bater De frente Vou te avisar Sequestra os alemão E esses galoto brinca Sequestra os alemão E esses galoto brinca O mais escutado da moçada DJ Alberto Pra cima Tenta que o nosso bonde é forte Estamos preparados Pode vir seu vacilão Pois geral sabe que os alemão Não tenta de bater de frente Com a remoçada do leão Tá recalcado Tá fudido Tá lascado Caga osso Tá enterrado Na terceira divisão Sou remorçada Sou guerreiro Tô de boa fé Em Deus Humildemente Eternamente Eu sou leão Sou azul Eu disse Lindo O mais querido do norte A torcida Que sacode Balança o mangueirão É chapa quente E os irmão Tão forte Vinte Demoram Formar com a gente Reboçada É só irmão Eu disse então Tenta que o nosso bonde é forte Estamos preparados Pode vir seu vacilão Pois geral sabe que os alemão Não tenta de bater de frente Com a remoçada do leão Hoje eu vou marcar um 10 na pista O mais escutado da moçada DJ Alberto Tenta que o nosso bonde é forte Estamos preparados Pode vir seu vacilão Pois geral sabe que os alemão Não tenta de bater de frente Com a remoçada do leão Eu disse Eu disse Tenta que o nosso bonde é forte Estamos preparados Pode vir seu vacilão Pois geral sabe que os alemão Não tenta de bater de frente Com a remoçada do leão Tá recalcado Tá fudido Tá lascado Caga osso Tá enterrado Na terceira divisão Sou remorçada Sou guerreiro Eu tô de boa fé Em Deus Humildemente Eternamente Eu sou leão Sou azul lindo O mais querido Do norte A torcida Que sacode Balança o mangueirão É chapa quente Os irmão Tão forte Vem te demora Se o fuma com a gente E o fuma com a gente Remorçada é só irmão Eu disse Então Tenta que o nosso bonde é forte Estamos preparados Pode vir seu vacilão Pois geral sabe que os alemão Não tenta de bater de frente Com a remoçada do leão Hoje eu vou marcar um 10 na pista Disseram que vai ter uma missão Pra pegar os alemão Campo minado Tudo cercado Ferre pra tudo que é lado Correndo sem parar A remoçada chegou Voltando pra cantar A remoçada chegou Voltando pra cantar Ele quer nós Preste atenção Atividade redobrada Defender o leão Só tem irmão Demorou pode colar com a gente Bom de bolado tá ligado A torre é chapa quente Eu vou que vou Meu irmão Eu sou reboçada Maior do norte E a moral Na arquibancada Eu vou que vou Meu irmão Eu sou reboçada Maior do norte E a moral Na arquibancada Disseram que vai ter Uma missão Pra pegar os alemão Bom de bolado tá ligado A torre é chapa quente Eu Eu quero ver você Brotar no ponto de choque Onde a menor pistola É a Glock É ruim de combater Eu sou remoçada E HR Mini Use HK Vagabundo Porta Granada Pronta Para derrubar O que? Use e mudou DJ Alberto Eu 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 quero ver você Brotar no ponto de choque Onde a menor pistola É a Glock É ruim de combater Eu sou remoçada E H HR Mini Use e HK Vagabundo Porta Granada Pronta Para derrubar O que? Use e mudou O Eu Eu Roguei Uma mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Numa mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Vai ficar difícil Porque o bonde é sinistro Se bater de frente Você vai ficar fudido Os menor tosse leão E gostam de ajeitar Cada um com o rojão Prontos para atirar O Roguei no nosso bonde Vai pra puta que pariu Porque o maço gordo Costura só de fuzil O G3 do Mano Mag É uma máquina de costura Quando pega o Roguei Manda para a secultura Numa mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Numa mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Quando tem guerra no estádio O sabão fica irado Ele puxa o bonde O mulão já tá bolado Na entrada do estádio Suíço de celular Para dar o toque Quando os cusão chegar E quando os cusão chegar O zumbi fica animado Sou da remoçada O bonde considerado O toro é quem manda aqui Nosso bonde é sinistro Sou leão azul Corroguei fica fudido O niquime e o canoa Não dá mole pra alemão Diretor malandro O leitão e o baião Numa mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Numa mão a bomba Na outra o rojão Combatendo os bucha Defendendo o meu leão Fudeu o roque Aqui o bonde é todo afiado É o trem bala pesado Que é duro de combater Já sabe que Belém tá dominado Bala pra todo lado Só não vale correr Procurei Procurei Deroguei E não achei E a facuzão Quando viu correu Abandonaram até os salinhados Tá tudo dominado E o coro comeu Avisa lá Avisa aí Que Belém tem dono E diz que a limousagem é chapa quente E os que se vizem à disposição Correu a torcedia E todos os componentes Avisa aí Que Belém tem dono E diz que a limousagem é chapa quente E os que se vizem à disposição Correu diretoria Aliados os componentes Aqui o bonde é todo afiado É o trem bala pesado Que é duro de combater Já sabe que Belém tá dominado Bala pra todo lado Só não vale correr Procurei Deroguei E não achei E a facuzão Quando viu correu Abandonaram até os salinhados Tá tudo dominado E o coro comeu Avisa lá Avisa aí Que Belém tem dono E diz que a limousagem é chapa quente E os que se vizem à disposição Correu a torcedia E todos os componentes Avisa aí Que Belém tem dono E diz que a limousagem é chapa quente E os que se vizem à disposição Correu diretoria Aliados os componentes Gente Aqui o bonde é todo afiado É o trem bala pesado 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 DJ Alberto Sou a de Tó Reboçada do leão A mais tremida Favorando os alemão Sou a de Tó A de Tó Tu podes crer Leão azul Pune do reino até morrer Sou a de Tó Reboçada do leão A mais tremida Favorando os alemão Sou a de Tó A de Tó Tu podes crer Leão azul Pune do reino até morrer Faça Faça Disposição Faça Reboçada Quando invade É de Mulão Faça Disposição Faça Reboçada Quando invade É de Mulão O mais escutado da moçada Pra cima Alberto bota pressão DJ Alberto Se liga mané Pra cima garoto Abertas azul Abertas azulino somos nós E cumpriremos o nosso dever O dia quando unidos para a luta O pavilhão saberemos defender Enquanto azul bandeira tremuleja, o vento abeja como a sonhar Morrando essa bandeira que planeja, nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade, vamos gozando essa quadra jovial E nós os azulinos da cidade, erguemos vivas nosso ideal E em cada um de nós mora esperança, nessa pujança, nosso ideal É porque somos do clube do emo, numa só voz diremos que não tem igual E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor DJ Albert, o mais escutado, o mais escutado, o mais escutado da moçada É muita potência, a remoçada do leão 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 Demorou! É a remoçada, é culpa! Pra cima Alberto bota pressão DJ Alberto, DJ, DJ Alberto Aí Alberto solta o som pra moçada Bota o dedinho pro alto É o bonde, remoçada É o bonde, remoçada Bota o dedinho pro alto É o bonde, remoçada É o bonde, remoçada Bota o dedinho pro alto É o bonde, remoçada É o bonde, remoçada É o bonde, remoçada Bota o dedinho pro alto Corre seus buchos, o bonde é pesadão Aí Alberto solta o som pra moçada O mais escutado da moçada Pra cima Alberto bota pressão Corre seus buchos, o bonde é pesadão 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 Corre seus buchos, o bonde é pesadão